Quando o homem inventou a roda, logo Deus inventou o freio. Tire o seu pissem do caminho que eu quero passar, eu quero passar, com a minha dor. Tire o seu pissem do caminho que eu quero passar. Pra eu levar minhas ideias, não preciso de incenso. Eu existo porque penso, penso, por isso insisto. São sete as cegas de Cristo, são muitos os meus pecados. Satanás com decorado, na TV tem um programa. Nunca mais a velha chama, nunca mais o céu do lado. Disney Langa, eu dourado, vamos nós dançar na lama. Bye bye, é dos de Michele, como santo me revela, como cinto, como faço, carne viva, planta pele. Aqui vive-se a míngua, não tenho papas na língua, não trago padres na alma, minha pátria é minha íngua. Me conheço como a palma da plateia calorosa, eu vi o calo na rosa, eu vi a ferida aberta. Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar, agora. Mas a minha mente, boca e aberta, precisa mesmo deserta, aprender, aprender a soletrar.